Agora vamos para o nosso terceiro passo. Movimento, ele é flexionando o cotovelo. A gente vai começar com passos assim na linha do ombro e também na linha do cotovelo, tá bom? A gente vai fazer um braço, depois o outro como se fosse o martelo. Quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Voltou? Um, dois, três, quatro. Sempre começando com a direita. Um lado, depois o outro. E um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Vamos com a música? Cinco, seis, cinco, seis, sete, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mais um. Aê. Vamos com cada lado. Cada lado. Cinco, seis, cinco, seis, sete, dois, três. Aê. 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 Aê.